A Superliga de Vôlei Masculino então começa nesse final de semana já. E mais uma vez, Blumenau, a região sul do Brasil será representada pela PAN. Quinto colocado na última edição, o time se reforçou dentro e fora de quadra com uma máquina italiana para buscar uma inédita semifinal, embora a primeira meta seja a mesma dos últimos anos, ou seja, passar de fase, se classificar para os playoffs. Mal voltou de contagem, após o terceiro lugar no Campeonato Mineiro, o elenco já retomou as atividades no Galegão, a casa da PAN na Superliga. Já tem inclusive a data da estreia diante da torcida, dia 29, um sábado, contra um tradicional e forte adversário, o SESI de São Paulo. Terceiro colocado na última edição, ficou atrás do Minas e do Cruzeiro, atual campeão. Mas antes, claro, tem o primeiro jogo fora de casa. Domingo, em Guarulhos. A nossa expectativa é muito alta, nós queremos estar entre os oito da Superliga. Pensamos também, se tudo der certo, brigar por uma vaga na semifinal da competição. Mas é uma competição longa, depende muito também das questões físicas e técnicas dos jogadores, jogadores do time, não só de um jogador específico, mas queremos continuar fazendo história e quem sabe buscar uma semifinal na Superliga. Dá para projetar um jogão, é uma equipe muito forte também, como a nossa, com certeza vai ser um jogo muito equilibrado. E é um primeiro desafio aí, tentar vencer os caras, começar bem a Superliga e para iniciar bem essa temporada aí na Superliga. A novidade desse ano nos treinamentos daqui na Pan é essa máquina importada da Itália, que custou 42 mil reais e começou a ser utilizada em agosto. Lumenau, dá um salto importantíssimo na questão de estrutura, no aspecto técnico, tático, se equiparando a grandes equipes da Superliga. O ganho é muito grande para os ponteiros, para os passadores, o líbero, quem efetua a recepção, é muito grande, porque a gente não tem condição física, o pessoal da comissão técnica ou um staff muito grande para ter pessoas para subir e efetuar o saque na velocidade que ela faz. Provocado por André Donegá, fui testar a máquina europeia. O Rafael foi gente boa, regulou a velocidade dos saques entre 40 e 50 km por hora. A velocidade chega até 120 km por hora. Mesmo assim, a bola se apresenta com muita força e impacto, ainda mais para alguém que não está acostumado a jogar com os braços e muito menos tem perfil de atleta. O auxiliar Sandro Dias cansou, até receber uma recepção, digamos, básica, trivial. Mas é um brinquedinho interessante. E como em qualquer atividade, é preciso treino, repetição, sequência. É muito eficiente, ajuda muito no volume de treino. Uma máquina dessa, ela consegue fazer a gente trabalhar mais, fazer mais ações durante o treinamento. Isso com certeza vai ter reflexão lá na quadra, na hora. O número de repetições de bola é muito grande e a máquina facilita muito a vida. A gente precisaria de pelo menos quatro ou cinco pessoas trabalhando em cima dos plintos para fazer o saque, para fazer o movimento de ataque para a defesa dos atletas. E com a máquina a gente consegue dar muito mais qualidade e o número de repetições muito mais alto. E como é que foi o desempenho aqui do repórter? Não, deu boa, deu boa. Começou um pouquinho frio, um pouquinho difícil, mas depois melhorou. Foi boa, foi boa, foi boa. Já pode vir treinar com a gente aí. Boa! Deixa eu ficar aqui que é melhor.